Atenção, tem gente por aí na internet querendo dar golpe, principalmente em homens casados. O golpista vai lá e identifica na internet que você é casado, começa a trocar informação e manda o tal do Nudes. Ou pelo celular, ou pelo computador. Só que quem começa a flertar com esse perfil da internet cai num golpe. É golpe, gente. Você vai ver a história agora de um homem casado que foi chantageado. E precisou pedir ajuda pra filha pra resolver a parada. Rota. Um pedido de amizade na rede social. Na foto de capa, uma moça bonita que logo puxou papo com um novo amigo virtual. Eu tava no Facebook, aqui na minha casa, e adicionei. Aí ela pegou essa pessoa, pediu minha Sony no Messenger. Aí eu fui no Messenger e fiquei conversando com ela e tudo. Aí ela pediu pra eu adicioná-la no WhatsApp. As conversas continuaram, até que três dias depois, a suposta amiga começou a mandar fotos íntimas. Ela seminua, né, de um chuteão vermelho, a calcinha vermelha. Ela também pediu foto. Ele mandou. Ela me pediu, eu peguei e mandei da cintura pra cima, eu sem camisa, nada. Eu tinha acabado de sair do banho, sentada na minha cama. Ela pegou e falou assim comigo, não, o senhor é, você é muito bonito. Você é muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí que eu perguntei pra ela, qual a tua idade? Ela pegou e falou comigo, 14 anos. Aí eu peguei e falei com ela, fulana, isso se torna um assédio. Isso se torna uma pedofilia. 58 anos, casado a 35. Tem filhos, netos, uma vida financeira equilibrada. É exatamente este o perfil das vítimas que procuram a delegacia. Ele ficou incomodado com o tom da conversa e decidiu bloquear o contato. Foi aí que começaram as chantagens. O homem recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como delegado do Rio Grande do Sul. Falava dele, eu não quero prejudicar o senhor, eu sei onde que o senhor mora, eu sei o que o senhor faz. Já estou expedindo um mandato de prisão para o senhor. E a família está pedindo ajuda do senhor. No valor de 7 mil reais que eles estão indo internar a menina. Quando ele falou isso comigo, eu fiquei louco. Comecei a ficar trêmulo. Também vieram mensagens do suposto delegado e até do suposto pai da menina pedindo dinheiro. Os criminosos chegaram a mandar esse vídeo do que parece ser uma delegacia do Rio Grande do Sul. Aí eu falei com ele, sim, doutor, até chamei ele de doutor. Doutor, eu acabei de passar algum certo tempo, alguns meses, com um procedimento cardíaco. Eu não quero me dar um infarto agora aqui novamente. O curso só está me pedindo, é inviável. Foi aí que a filha da vítima percebeu o nervosismo do pai e desconfiou que era golpe. Quando eu peguei o telefone dele, veio mais uma mensagem. Quando eu abri, eu vi que essa pessoa, esse suposto delegado, já tinha mandado várias mensagens para ele ameaçando. Foi que eu falei, não pai, me dá o teu telefone aqui que a gente vai na delegacia agora. E na hora que a gente chegou lá, que eu comecei a falar com a policial, ela falou, é o golpe do Nudes, né? Eu falei, pois é. A informação é confirmada por esse delegado. Há mais vítimas do golpe do Nudes em Curitiba. Todo golpe tem uma característica, que é a característica das facilidades, do excesso de facilidades. E a pessoa achando que vai estar ali diante de uma conquista recusável, de uma conquista picante, acaba caindo em golpes dessa natureza e sofrendo aí prejuízos morais e financeiros.